Música Pera aí Couto Fechado, que coisa rápida Pera aí Couto, aí foi Bom, agora vocês terminaram de comer Vocês precisam apenas lavar a louça, né? Porque é isso que as pessoas fazem Pera aí Joseph, pera aí Vocês nem tentaram usar o banheiro Ela pode ficar do lado de fora Já tentou? Tem que usar sua mão pra ajudar ele Não sei Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe, tá começando mais um vídeo Aqui no meu canal, bom, vocês Primeiramente que vocês são Perfeitos, exatamente, mano Sério, todo mundo tá se inscrevendo aqui no canal, parece que É uma legião de pessoas inteligentes Que sabe fazer trollagem, exatamente Parece que vocês nasceram com o espírito Da trollagem, porque vocês estão me mandando cada ideia Todo mundo tá se inscrevendo no canal, sempre Tá me mandando sugestões de vídeos, até porque Eu tenho que postar todos os dias aqui pra vocês, né? Porque se eu não posto vídeo, vocês ficam malucos lá na minha E como tem muita ideia boa Hoje eu trouxe mais uma ideia de vocês Que é trollar o Couto e a Jessie Algemando eles por 24 horas Exatamente, eles estão almoçando lá na sala E eu pensei, por que não trollar eles, não é mesmo? Vocês sempre dão várias sugestões, mas essa Me pegou muito, por quê? Uma vez a gente já trollou a Jessie, né? A gente já algemou ela Só que eu fiquei pensando, e se a gente algemasse O Couto e a Jessie juntos dessa vez? Ou seja, eles iriam ter que passar o dia inteiro Algemados, a gente já prendeu eles Aqui nesse closet, exatamente Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 Deixa aqui nos comentários, a hashtag E como a gente gosta de ver eles juntos, né? Então, vamos tentar aproximar um pouquinho mais Algemando eles? Eu gostei da ideia E se você gostou, já deixa o seu like aqui no canal Se inscreva no canal, porque a gente tá rumo a 4 milhões de inscritos Aqui no Youtube E também já mandem mais sugestões de vídeos Porque eu tô postando vídeo todos os dias aqui pra vocês Eu acho que eu só não posto de final de semana Mas, se vocês quiserem, eu posso começar a trazer Mas pra isso eu preciso que vocês comentem muito nesse vídeo aqui Falando o que vocês querem também, fechou? A ideia é basicamente eu chegar ali na sala agora E algemar eles enquanto eles estiverem almoçando Pra já começar assim o vídeo, tá ligado? Papum! Eles nem vão perceber, já vão algemar E aí o vídeo vai começar E aí, a ideia é eles fazerem vários desafios ao longo do dia Isso se eles quiserem sair das algemas, não é mesmo? Mas agora vamos nessa, porque eu tô ansioso pra fazer esse vídeo Só vou fazer um negócio aqui Porque eu quero ver esse cara com vocês Pera aí, Couto, deixa eu só ver esse cara aqui Pera aí, Couto, deixa eu fechar aqui Que coisa rápida Pera aí, Couto, aí foi Aí foi de boa Demorou pra vocês se associarem, mas sim Vocês estão algemados Vocês estão algemados, Coutão Pera aí Couto Agora vocês podem fazer o que você for fazer Junto com a Jessie Entendeu? Juntos Unidos Tem arroz aí no prato, hein Jessie Não vamos desperdiçar, não? E você, Couto Pera aí, ele também pode, né? Bom, a primeira função de vocês é almoçar juntos, né? Já estão fazendo isso? Estão comendo? Mas se bem que ele não atrapalha muito, né? Então eu preciso fazer cocô, viado Não dá Claro que dá Não dá Não dá Não dá Bom, agora vocês terminaram de comer Vocês precisam apenas lavar a louça, né? Porque é isso que as pessoas fazem As pessoas comem Se alimentam E depois? Ah, vamos Pera aí, Jessie Pera aí Ó, você tá levando seu parceiro junto aí, ó Tá machucando ele Não, pera aí Vamos conversar aqui Pera aí, não Ai, meu Ai, meu Fica aí Fica aí Vamos lá lavar a louça Olha que trabalhinha aqui Que louco, mano Sabe qual que é o material de limpeza que o policial adora? Detergente, ó Caralho, vai começar de um olho aí Piadinha pra vocês se distrairem aí Engraçado Você precisa ir no banheiro, Coutão? Ah Podem ir Podem ir Vocês nem tentaram usar o banheiro Ela pode ficar do lado de fora Não tem confort Não tem confort Você já tentou? A privada tá muito hoje Ah, não, mas eu acho que você consegue Vamos lá Estica mais o braço aí, Jessie Vamos quebrar o meu braço Vamos sentar aí, Coutão Como é que ela me limpa? Já tentou sentar aí? Como é que ela me limpa? Verdade Você vai ter que usar a sua mão pra ajudar ele, Jessie Nossa, essa foi a coisa mais engraçada que você falou assim também É sério, você tem que ajudar ele Ele é seu parceiro agora Essa mão aqui, você não tá fazendo nada com ela Você pode ajudar Pera aí Pera aí Pera aí Sabe que ele já começou ali, né? Ele tá utilizando o vaso sanitário Olhem ver que o Couto é a Jessie Depois do Couto usando o Couto Eles tão escovando os dentes juntos Algemados, exatamente Deu certo, Jessie Pera aí, Jessie Porque pelo que eu entendi eles vão sair Por onde vocês vão? Carpe Podcast Podem ver que os dois já estão em sintonia ali Eles tão conseguindo fazer todas as funções algemados Quando algemaram aí a Luiza, mano Parecia que era tipo assim O maior desafio de todos, tá ligado? Pra gente tentar fazer uma coisa Mas um puxar do outro Mas até que eles tão se dando bem Ô Couto, você viu a Jessie? É... Ah, é, cês tão algemados Bom, chega aí, família Bom, eu fiquei sabendo que cês dormiram aqui nesse quarto Nessa cama Família Fiquei sabendo que cês dormiram nesse quarto Nessa cama em específico Eu não tô entendendo essa bagunça É assim Eu acho que cê pode Dar uma geral aqui, né Vocês dois Já que cês tão algem É, eu vou pegar as minhas roupas Mano, de que que é essa roupa? Adivinha, eu te dou uma chance Essa roupa estilosa? Exatamente Por que que você teria? É da Zara, então Da Zara, pai Por que que cê pagou isso? Porque o homem é estiloso Estiloso, cê não gosta? Ace Ventura É você? Se eu não sou Ace Ventura Eu não sei quem é Mas só que é muito mais estiloso Assim que cê arruma Cê arruma um lado E joga o outro aqui Deixa tudo Se for arrumar a cama não parte Realmente Fede que tá top? Notas pra essa cama aí, ó Adivinha Só deitar dormir agora Ah, não sei se eu gosto Inverte o travesseiro ali, por gentileza Eu acho que tá bom, vai Cê arrumou a cama realmente Ah, eu sei Essa é a ideia da algema, né? A algema ela prende mesmo Pelo que eu entendi Eles vão sair agora Então eu acho que eu vou deixar eles algemados Pra onde eles forem Independente de onde eles forem Eles vão estar algemados E essa vai ser a graça Pessoal, eles estão saindo agora Ó, nem pensem em vocês Tentar tirar essa algema, entendeu? É pra vocês passarem 24 horas 24 horas com essa algema Pronto, vocês estão indo mesmo? Podcast Podcast Boa sorte pra vocês, entendeu? Pera aí, Jess Tchau Nossa, mano Eu não tinha que tentar Bom, eu acho que eles devem me odiar, né? Não sei Eu vi que eles estão lá embaixo ainda O Uber dele não deve ter chego Então eu vou descer pra encher o saco deles Mano, eles acabaram de entrar no Uber, literalmente Eu vim aqui porque eu achei que ia demorar mais o Uber Mas deu tempo certinho de eu chegar e eles vazarem, mano Que merda Mas pelo menos vocês viram, né? Eles estão agora dentro do carro Algemado Não sei o que o Uber vai pensar Mas também não quero saber Não, sério Quando a gente entrou no elevador E tinha um cara Aí ele não tava querendo nada Aí a gente assim Bom Acabou o podcast Chegamos aqui no peixe Quando eu vou matar ele Ainda estamos algemados Ele falou que ia tirar a gente das algemas Se fizesse tudo Mano, a gente tá chegando aqui agora Eu vou pegar essa algema aqui Uma de cada lado A gente vai enforcar esse filho da mãe A pior parte de estar algemado Não é nem que é estar algemado É entrar no elevador E ter gente dentro Pessoal, pelo visto Eles já voltaram do compromisso deles, não é mesmo? Nem de noite nem de noite Nem tão tarde Vocês vão voltar mais tarde Pra falar a verdade O que vocês tão fazendo aí? O que é essa luz aí? Que interesse Bom, parece que é a única distração que vocês tem Enquanto vocês estão algemados Vocês tão gostando da experiência? O que vocês tão achando? Pera aí, Jessy Nossa, ela me arranhou Ah, vocês tão vendo uma sériezinha Mano, esses dois aí Fala pra vocês Vê sério o dia inteiro Parece uma planta Fica o dia inteiro no sofá Só que agora a gente tá algemado Por que sair pra festa e ficar bebendo que nem o retardado? Tá falando de você mesma, né, Jessy? Vocês tão de boa? Posso deixar mais um dia? Você ficou de boa? Mais um dia? Vou te arrebentar Mais um dia de boinha aí, ó Mas seria melhor do que eu deixar você preso, tipo, algemado, sei lá Na janela ali Se eu não me engano, Conto Você falou que a Jessy era uma boa companhia Não é? Não É bom É, né? É boa companhia pra caralho Tá bom Eu acho que já tá dando um horário bom pra vocês saírem da algema Eu nem esperava que vocês iam sair de casa Só pra vocês passarem essa vergonha Eu acho que já tá de ótimo tamanho Eu já vou lá pegar a chave pra desalgemá-los Mas enquanto isso eu vou finalizar o vídeo Pode ser? Boa pergunta Por isso que eu vou finalizar primeiro Depois eu... Não faço ideia Você é muito idiota, mano Deve estar em algum lugar da casa a chave Você é muito idiota, sério O vídeo é... Espero de verdade que vocês tenham gostado O vídeo é final por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Se inscreve no canal Deixa o seu like Tá tendo vídeo todos os dias aqui Então mandem também ideias de trollagens Essa daqui é uma trollagem que eu particularmente gosto muito Eu sou simbora Eu vou deixar eles mais um tempinho algemados ali Porque eu acho que eles tão gostando Eles tão se divertindo Mas agora é sério Mandem mais ideias de trollagens que vocês querem Eu tô vendo que vocês tão mandando muitas trollagens boas Mas continuem mandando mais Porque as trollagens mais pedidas eu prometo que eu vou trazer aqui no canal Fechou? Então é isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau